Agora, a dica especial de hoje, friozinho, gostoso, né? Aí você fala, hum, um caldinho vai tão bem. Aqui no Revista da Cidade nós vamos aprender a fazer esse caldo verde com feijão branco, uma delícia. E quem vai ensinar pra gente é a Silvia Perotti, chefe de cozinha. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Marise. Tudo ótimo comigo. Sempre, né? Sempre. Eu sempre falo tudo bem, não é melhor falar que tá tudo ótimo, já pra começar bem, né? Com essa comida, então, sempre tudo bem. Não, e olha, caldinho verde sempre vai muito bem. E eu vi que você fez uma apresentação linda, né? Com alguns complementos ali. Fiz, fiz. Eu gosto de mostrar essa combinação pra mostrar pras pessoas que comer bem não significa se privar de sabor, se privar de aroma, se privar de um prato bonito, colorido, interessante. Tem que saber combinar só os ingredientes. Tem que saber combinar os ingredientes. Eu vou contar pra você o que a gente vai inventar aqui hoje. Ó, deixa eu passar pra vocês toda a receita do caldo verde, de feijão branco. Olha que delícia. E super nutritivo também pra vocês. O que vocês vão precisar? De uma xícara e meia de chá de feijão branco já cozido. Aí depois vem um litro de caldo de legumes. Aí, ó. Vou passar mais devagarinho pra mostrar devagar. Depois. Três folhas de couve-manteiga picada em tirinhas bem fininhas. Aí vem um dente de alho. Uma colher de óleo de oliva. Uma pitada de pimenta do reino. Uma pitada de páprica defumada. Uma colher de chá de suco de limão. E aí, pra fechar o sal a gosto, tomem cuidado com o sal que a gente tava falando aqui nas dicas. Exatamente. Eu vou pegar até o gancho da Amanda, que eu achei bem bacana. A dica principal é o caldo. Esse caldo eu faço com várias ervas. Então eu uso o alho poró, eu uso o salsão, salsinha, o tomilho, o louro. Esse aqui são os talos da couve que eu usei. Cebola, alho, cenoura. A gente pode colocar outros elementos também. Isso substitui completamente o caldo. Aquele. Aquele. Aquele caldo que você já... Aquele caldo. Então vamos fazer. Aquele caldo. Eu já trouxe pronto hoje pra ficar mais fácil. E a gente vai começar a receita contando um pouquinho de como é que essa receita acontece. Ela acontece assim. Eu substituí no caldo verde tradicional a batata pelo feijão. Tá. Por dois motivos. Primeiro porque a batata sobe muito o nível de glicemia. Então você tem um pico de glicemia e você tem fome rápido. O feijão não faz isso. Olha que maravilha. Então a gente tem uma sensação de sustentação maior. Deixa eu pegar aqui. Eu já vou... Vamos conversando e vamos fazendo. Então eu vou começar batendo aqui o feijão. Só lavar. Com o modificador. Tá. Já pra começar. Eu ponho mais ou menos a metade do feijão. Ah, vai a metadinha dele. É. Eu vou colocar mais ou menos a metade. E a gente vai ajustar isso de acordo com a consistência que eu quero dar na sopa. Eu gosto grossinha. E eu deixo sempre um pouco de feijão pra colocar, pra ter aquela sensação de mastigar também o feijão, sabe? Pra não deixar ele desaparecer. Exatamente. Uma dica importante aqui do feijão, gente, eu cozinho ele sem sal. Isso é muito importante. Porque cozinhando ele sem sal, a casquinha dele fica mais mole e fica mais fácil de digerir. Entendi. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai bater com o caldo. Ah, coloca o caldo. O caldo. Eu faço toda segunda-feira. Que bom. Por isso que é assim, ó. Deixo na geladeira. Toda saudável. É. E aí eu vou utilizando durante a semana nas sopas, no risoto. Eu vou colocar um pouquinho mais porque eu acho que essa quantidade já vai dar certinho aqui pra gente. Ah, foi quase tudo. Foi quase tudo. Tá bom. Então vamos bater? Vamos bater. Sobe o som. Pô, pô. Ela só vai, ela só vai se for de camarote. Ela só vai se for de camarote. Ela só vai, ela só vai, ela só vai se for de camarote. Só vai se for de camarote. Ela só vai, ela só vai, ela só vai se for de camarote. O local dearia! Ela só vai, ela só vai se for de camarote. Ela é a robacena, ela é a turbinada, ela é saliente, toda barobada. Ela é atraente, toda desenhada, ela é gamba de elite. São muito ceramido. Ela é a robacena, ela é a turbinada, ela é saliente, toda barobada. Pronto. Ok. Já misturou o feijão. Misturei o feijão. Ele fica com uma, com essa aparência cremosinha. Então eu não preciso de nada, nem para engrossar, não preciso usar nenhum tipo de farinha. Então é bem bacana usar o feijão por causa disso também. Próximo passo. Qualquer. Eu vou esquentar a panela e vou, eu vou contar para vocês, eu vou contar para vocês como é que funciona. Deixa eu ir trazendo tudo para cá. Vamos trazer para cá, eu vou precisar dos meus ingredientes aqui pertinho da panela. Que a gente vai primeiro temperar e depois a gente vai acertar o sabor. Tá. Então vou contar para vocês aqui do ingrediente. Por que que eu estou usando a couve? Por quê? Porque a couve, primeiro que ela está na época e gente, a dica mais bacana de legumes, quando eu vou escolher, quando eu vou à feira, quando eu vou fazer as minhas compras, a primeira coisa que eu faço é ver o que está na estação. Se a gente sabe o que está na estação, é a melhor coisa para usar. E todos esses vegetais escuros, eles ajudam a gente a desintoxicar o fígado, o rim, a deixar o corpo limpo, né? É muito usado para fazer aquele suco. Para fazer suco verde, exatamente. Eu, antes de colocar o óleo na panela, eu sempre esquento a panela, porque assim a gente não esquenta o óleo e não queima os ingredientes. Ai, boa. Nem o alho, nem a páprica. Então eu esquento um pouquinho a panela. Quando a panela já está mais quentinha, aí sim, eu coloco o óleo primeiro, o azeite. Deixa eu entrar lá. Deixa eu entrar lá. Aí eu vou colocar o alho, um dentinho só de alho. Mas é o suficiente. É suficiente, porque essa receita, ela é bem saborosa, a gente não precisa de muito tempero nela. Aqui, eu já misturei um pouquinho de pimenta do reino, que eu coloco assim, uma quantidade que fique gostoso, sem ficar super carregado. E aí, eu vou misturar um pouquinho aqui. Nossa, o cheiro é muito bom. É muito gostoso. E eu vou colocar primeiro a couve. Então, antes do feijão, eu vou colocar a couve, porque eu quero que o verdinho, ele fique com um sabor, eu acho que até é um pouquinho... Deu a mais? Deu a mais. Vamos colocar só isso aqui. Então eu dou uma refogadinha nessa couve, nesse tempero, pra dar aquela... Eu já comeria assim, com essa misturinha toda que você fez, eu coloco um arroz integral, com um filezinho de frango, acabou. O segredo de uma boa cozinha, principalmente quando a gente faz um prato vegetariano, é as especiarias. Então, abusem das especiarias. Aqui no Brasil, a gente tem tanta coisa boa. Tem cominho, tem semente de coentro. Tem muito recurso natural. Tem muita coisa boa. Bom, eu vou colocar o feijão, porque eu quero também que os gominhos aqui do feijão, eles peguem esse saborzinho da páprica, do alho. Então eu tô construindo o que a gente chama de construir sabor. Tá, e vocês viram que ela dividiu o feijão branco, né? Não colocou tudo lá pra bater, pra deixar aquele aspecto. Exatamente. Quando você foi morder um pouquinho, sentiu o feijão. E aí, vocês observaram que eu não coloquei o sal? Pois é. Então, o sal, ele tem uma função diferente do que as pessoas pensam. A gente pensa no sal, sabor salgado. Não é com esse objetivo que eu coloco. Qual que é o objetivo? Eu coloco o sal no final, pra juntar os sabores. Então, o que a gente faz, ao invés de a gente começar pensando que esse alimento precisa de sal, eu vou primeiro experimentar e ver o quanto sal ele precisa. Porque quando eu construo o sabor da forma como a gente fez aqui, acaba ficando já no que você precisa. Ai, precisa de pouquíssimo de sal. Ai, que pouquíssimo. Inclusive, eu uso esse sal, que é o sal do Himalaia. Não sei se você já viu. Não, nunca vi. Nunca vi, Marisa. Esse sal, ele é considerado o melhor sal, porque ele é um sal de rocha. Ele é considerado o melhor sal e ele pode ser usado até por hipertensos. E ele tem um aspecto diferente do comum. Aqui, ele é rosado. Ele é mais rosadinho, tá vendo? Agora que eu já adicionei o sabor, então eu vou pôr o caldinho aqui. Ó, o caldinho. Que ela deu a dica pra fazer na segunda-feira e você vai usando na semana. Você vai usando. Essa dica é tão bacana, porque tudo que a gente faz com esse caldo fica mais gostoso. É, eu tô vendo. É, é. Você tá sentindo o cheirinho já, né? Tô sentindo o cheiro, tá? Uma coisa. Então, fica super gostoso. Fica super gostoso. Super simples, super fácil. E rápido de fazer também. Eu tô aqui vendo filme e brinzou. É, não tem segredo. Não precisa ser nem um pouco expert na história. Eu vou provar. Como todo bom chefe de cozinha, a gente tem que provar a comida que a gente serve. Tá certinho. E aí? Você não vai falar que tá diferente, né? De bom. Não, tá muito bom. E eu vou... Claro que eu engasguei. Não, não acontece. Ainda mais ao vivo. Quer uma aguinha? Quer. É bom, porque aí desce já. Pronto. Eu achei legal o caldinho que ela fez verde aqui, ó. E aí eu vou agora... Que eu nem mostrei pra vocês. Você quer provar antes do sal, Carol? Desculpa. Imagina, não tem problema, Marisa. Eu trocando nome. Tem um monte de nome aqui, não tem problema. Ai, desce milhões de desculpas, Marisa. Imagina, que isso. Você quer provar antes de... Antes de deixar ela toda prontinha. Sabe por quê? Eu quero que você experimente com e sem o sal. Você quer fazer isso? Vamos ver a diferença, peraí. Sem... Isso. Nossa, você sente bem todos os temperos. Todos os temperos. Agora nós vamos juntar. Eu normalmente... Vamos transformar isso. Eu não coloco muito sal, né? Mas aí eu colocaria um pouquinho. Olha a quantidade que eu vou colocar. É o suficiente essa? Mínima quantidade. Deixa eu pôr pra cá essa colher. E aí a gente vai experimentar novamente. Eu quero que você veja a diferença. Tá, vamos lá. O sal com o objetivo de juntar... Vou pegar essa outra colher aqui, tá? Isso. Então, eu vou dar uma outra dica pra vocês. Como é que funciona? Vamos supor que eu tenho uma pessoa que tem uma condição de rim um pouco mais avançada. Eu poderia substituir o feijão por inhame. Ah, também. O inhame ajuda a tirar o iodo do organismo. Ajuda a limpar... O inhame é muito bom. Todos esses acúmulos que a gente tem no corpo. E muita gente não conhece os benefícios dele, né? O caldo tá pronto. Você quer provar? Quero, quero provar. Prova você primeiro, me fala o que você acha. Eu acho que essa quantidade já é suficiente. Uau, ficou... Que mudança, um pouquinho só. Um pouquinho só de sal. Nossa, que sal é esse? Eu compus. O que eu fiz aqui? Eu compus... A gente... Existe uma diferença. Quando você põe o sal no começo... Tá. Você põe sal o suficiente no começo. No final, quando você reduz o caldo, quando esquenta, essa quantidade, na percepção do início, ela muda. Então, muitas vezes, as pessoas salgam demais. Não tem a ver com o calor também da comida? Tem a ver com o calor. Ele entra num processo de transformação e fica a mais. Eu vou colocar pra você aqui e vou ensinar como é que as pessoas fazem... Olha só, gente. O tempo suficiente de esquentar... Não, mas vamos fazer assim. Vai deixando esquentando aqui, bonitinho. Tá. A gente tem um tempinho. Eu vou dar um recado e já volto. Tá bom. Tá bom? Vai tranquilo. Nossa, mas... Vai lá, Marisa. Quanta coisa nutritiva, né? Ela foi passando pra gente. Aí no Brasil tem tantas riquezas naturais. Aí se você puder, troca um pouco a alimentação. Vai fazer um bem danado. Mas agora...